Será que você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair? O prêmio está acumulado na Quina. Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Quina Concurso 5.461. O valor a ser distribuído entre os acertadores dos cinco números hoje na Quina será de R$ 12.203.265,07. Como vai funcionar esse sorteio da Quina? O Globo nº 6 está com suporte em cima abastecido com 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Sortearemos cinco números e você leva prêmio se acertar dois, três, quatro ou cinco números. Fique atento à sua aposta do início ao fim do sorteio. Nossas auditoras populares estão aqui, a Laís de Almeida e a Ana dos Santos vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Quina. Concurso 5.461. Atenção ao prêmio na faixa principal. R$ 12.203.265,07. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos começar? Boa sorte para você. Bolas posicionadas. Globo ligado. Valendo! Globo carregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Já começou o sorteio da Quina. Vamos chamar o primeiro número. Bola rosa, 26. Bola rosa, nº 26. Sorteio do concurso 5.461 da Quina. Bola verde, nº 53. Verde, 53. Foram sorteados dois números, faltam três. Boa sorte para você. Bola amarela, nº 72. Amarela, 72. Mais de R$ 12.000.000 na faixa principal da Quina. Esse prêmio pode sair para você. Bola azul, 65. Azul, 65. Sua sorte pode vir com este número. Valendo mais de 12 milhões de reais. Bola vermelha, nº 31. Vermelha, 31. Vamos conferir os números sorteados na Quina. As cinco dezenas sorteadas foram... 26, 53, 72, 65 e 31. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Deixe-o. Isso.